Fala galera, beleza? Aqui tá falando o Will, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, eu tô trazendo um vídeo aqui de Cry of Fear. Esse vídeo eu não gravei com a webcam, porque eu só resolvi gravar no meio ali de uma gameplay que tava com os amigos. E nesse vídeo aqui a gente tem alguns amigos meus, alguns já apareceram aqui, outros ainda não, né? O que mais apareceu no canal até hoje foi o Zé. O Zé joga a gameplay praticamente completa com a gente. O Kelvin, que acho que nunca chegou a aparecer, se apareceu foi de forma bem sutil. O Bruno, que é a primeira vez que tá aparecendo aqui no canal, que literalmente só jogou 5 segundos desse vídeo, ele sai do jogo logo depois. E o Rodrigo, que dessa vez não tá jogando, mas já jogou outros jogos com a gente e ficou só assistindo. Então é isso, espero que vocês gostem, é um jogo bem engraçado e dá um pouquinho de medo às vezes. Não vai ter só um vídeo desse jogo, então essa daqui é a primeira parte. Prometo que eu vou trazer a segunda, porque realmente tá bem legal e tá bem engraçado. E é isso, espero que vocês gostem, valeu, falou, bom vídeo. Mataram o Cabixinha, foda-se. O que é isso? Espero o Bruno. Barulho é esse, que barulho é esse? Eu não tô afim de descobrir agora não. Pera, Zé. Ah, mano, ah, foda-se. Zé. Vou cagar. Esse é o barulho da gente andando, mano. Ah, é? É. Ué, tu saiu, Bruno? Ah, mano, é muito difícil essa porra. A gente vai passar ele já... Eu passei 3 anos de vida da guerra. Ei, Kelvin. Na primeira fase. Caiu, Kelvin, tá puto com a parede ali. Sergamer. Sergamer. Ah, essa aqui é a fase do gigante, mano. Olha lá o gigante. Jogo de merda, mano. Jogo de bola. Tem mais armas espalhadas pelo chão aqui, ó. Munição também. Cadê? Cadê? Não quero munição. Tô zerado. Tem um monte espalhado por aqui. Tem seringa também. Mas acho que tem mais aqui pra frente. Vou pegar uma seringa. Ai, caralho, filho da puta! É um lago, velho. Tem bicho aquático aqui, gente. Vou pegar na água. Não. Cuidado. Isso é um caramujo, ué? Tem muito bicho aqui. Cai, tu já foi? Tem um gigante e uma zoida que chora. Ai, cuidado. Acabou minha bala. Chorona. Calma, eu tenho bala, calma. O bicho tem um gigante e uma zoa alguma, mano. Tem um bem aí na frente, William. Toma, cuidado, mano. Calma, calma. Tem que matar esse bicho aqui também. Só espera bater o raio aqui, né? Tá, vem, vem. Olha ali. Ah, tá vindo outra, hein? Oficialmente acabou minha bala. Saiu entre de noite com o gigante ali. Acabou essa aqui também. Ai, são dois gigantes! Meu Deus, mano. Acabou minha bala da 12. Pô, esses bicho podiam dropar a bala, né? Olha o outro. Então deixou a bala aonde? Ai, caralho. Dá porrada nele, galera, bora. O cara é gigante, véi. Toma tua porrada. Mano, simplesmente não tem como, então, mano. Parece que dá pra atravessar ele. Peraí, não me empurra, cara. Falou... Não dá. Cagão. Toma. Quem foi que tomou? Eita, porra, me reviver. Ai, caralho. Eu revivi. Eu caí? Ai! Me revive, me revive, revive, bro. Ei, Kelvin. Kelvin, dá uma porrada nele. Em 3, 2, 1, já. Eu não quero morrer ali, porque senão ela vai... Cuidado, que... Não pega munição, que tu não tem 12. Ele pegou. Ai, tu pegou a munição. É do Zé, o Zé não pegou nenhum. Porra, é da pistola escrota. Ai, caralho. Agora fodeu. Tô deitado aqui na frente, galera. Eu vou dar uma puta infinita vida, mano. Só tenho uma bala. É, não morreu, fodeu. Dá pra me ressar? Eu peguei um... Última bala, essa porra. Não morrer, fodeu. Ai, fodeu. Essa aqui, óbvio, que eu acho que ele tem bala. Pera, tem que ter uma seringa aqui. Eu vou me curar, tentar revivir vocês. Tem bala? Não, peguei uma seringa. Ai, essa porra ia ficar me batendo. Ai, morri. Sai daí! Ah, o gigante! Morremos. Ah, a gente tá com bala. Ó, tem uma doze aqui, munição. Bora dividir as munição. Ó, peguei a doze. Alguém pega essa bala de normal aí. Tem outra doze aqui. Tem outra doze aqui. Peguei uma doze. É, pegaram. Até aqui, ó. Tem uma doze aqui. Tá, tomara que não se terem reiniciado desde o começo, velho. Eu tenho uma notícia pra vocês. E se a gente só passar correndo, mano? Dá pra passar correndo desses troços. Só tomar dano. Toma, filho da... Ai, meu Deus. Tem outra. Caralho, conseguiu. Ih, caralho. Tá vindo gigante. Eu vou morrer, caralho. Volta, volta. Aí, Matou. Uma pra frente ou uma pra direita? Tem um pente ali. Sim, tem um pente aqui na frente. Cuidado! Quem vai pegar essa sniper aí? Pode tentar matar esse... Ah, tá. Boa, boa. Ué, o bicho sumiu. Caralho, passou um barato. Vai lá, William. Ai. Ai, ele vai morrer! Meu jeito não foi isso. Oi. Tem uma doida com uma faca aqui. Me arregaçou. Ah, tá vindo em mim. Eu tô sem bala. Não, 12. Tentar ressar o Zé. Ó, o gigante tá no pé do Zé, mano. Dois gigantes. Ai, seu. Jogo de filhado da puta, é? Eu vou tentar atrair o gigante. Vai atrair com o quê? O Zé vai ficar livre. A gente dá a volta e resta o Zé, mano. Eu acho que eles são travados. Eles são travados, mano. Mano, eu tenho três pente aqui. Eu acho que dá pra matar um, pelo menos. Eu tô atirando também. Vai tentar matar outro. Vai tentar matar outro. Ele tá vindo. Morre, filha da puta. É, a minha acabou. Teria mais um pente, calma. Morreu. Cuidado, cuidado. Ai, caralho. Toma, só. Se resta logo, Zé. Te rila logo. Ai, que essa bala é minha, feira puta. Ah, foi mal. Pegou? Caralho, tá acabando, gente. Mentira, tá na metade ainda. Calma aí, calma aí, calma aí, caralho. Calma aí, Zé. Pera aí, Zé. Ai, tá de sniper, foda-se. Guarda essa porra aí, mano. Pra gente usar. Tô com 40 de vida. Tá acabando, hein. Pô, tem... Toma. Acabou, Zé? Eu não sei nada. Ai, ai, ai. Levei muita porrada. Ah, o Zé levou no final, velho. Tenta matar aquele que tá mais perto ali do Zé. Acabou, meia bala. Tu tem bala, Kelvin? Eu tenho, de... Tá, tenta matar o bicho ali perto do Zé. Vai, 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 vai. Pode ir. Mano, só passa direto. Mata o que tá perto da gente de 12. Espero que tu exterminar carregar. Não, não dá pra passar o melhor passageiro, senão ele tem 25 de vida, mano. Tem seringa. Se tiver seringa, tu usa logo. Ele tem, ele tem. Usa logo a seringa. Eu tô na perna do Zé, mano. Consegue matar os dois, não? Pois é, eu vou tentar o da esquerda agora. Eu vou dar essas caralhas, né? Dá seringa pra um de nós aí, que tu já tá sem de vida. Se bem que tem... Caralho, tem... Tem uma magno aqui, mano. Mata a esquerda, né? Uma magno... Uma má... Uma mamada? Aí chega aqui na frente, tem todas as armas do jogo disponível. É, três ratos caçando coisa. Bora, bora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.